Nós vamos trabalhar muito pra que a nossa cidade se transforme num verdadeiro canteiro de obras que todos os dias tem uma obra nova, uma conquista nova pra que a nossa população volte a bater no peito tem orgulho e autoestima de morar em Araçariguama Não importa o que dizem contra mim Estou seguro na palavra que ouvi de ti Meu Deus, sei que olhas para mim Meu Deus, final estou em ti O lamento que afligia o meu viver Pegou suas malas e correndo se mandou Meu Deus, já posso até ouvir Meu Deus, ouço o barulho de pesca O meu coração se alegra no Senhor O Deus forte nas batalhas me livrou Já posso festejar Já posso festejar Inimigo virou cinza embaixo dos meus pés Minha vitória está firmada no Senhor Já posso festejar Ouço o barulho de pesca Ele deve um prazo de vitória Ele deve um prazo de vitória Ele deve um prazo de vitória Aleluia 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 Não importa o que dizem contra mim Estou seguro na palavra que ouvi de ti Meu Deus, sei que olhas para mim Meu Deus, final estou em ti O lamento que afligia o meu viver Pegou suas malas e correndo se mandou Meu Deus, já posso até ouvir Meu Deus, ouço o barulho de pesca O meu coração se alegra no Senhor O Deus forte nas batalhas me livrou Já posso festejar Já posso festejar O inimigo virou cinza embaixo dos meus pés Minha vitória está firmada no Senhor Já posso festejar Ouço o barulho de pesca De pesca Cante, diga Mesmo que ainda ande no vale da sombra da morte Eu não temo o mal Pois comigo tu estás Tua mão me guia Teu valor me guarda Eu não vou temer Já posso festejar Então faça uma festa O meu coração se alegra no Senhor O Deus forte nas batalhas me livrou Eu posso festejar Eu posso festejar O inimigo virou cinza embaixo dos meus pés Minha vitória está firmada no Senhor Eu posso festejar Ouço o barulho de pesca De pesca Ouço o barulho de pesca De pesca Aleluia Oh, aplauda ao nome do Senhor Glória a Deus Aleluia 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 Obrigado.